Olha rapaziada, olha só como o coleiro fica, o braduacão fica doido meu, e é um pardinho um pardinho que parece fêmea, olha esse cantão, olha ele ali galera, novo de tudo rapazi uma planta bonita demais, fora do show, parece que a fêmea dele está ali no mato ali, se bem que do jeito que ele está pardo, o braduac fêmea até com ele rapazi. Olha a fêmea aí galera, se não for para lá, então um deles é para lá mesmo. O pardinho canta muito, está disputando o canto com o braduac aqui. Olha ele virado no meio. O pardinho de tudo, lembrando que agora são três da tarde, são três e quarenta agora. Olha o pardo ali ó, o pardo parece ser bravo hein galera. Veio rápido, e já sai cantando já. Colheiro show, colheiro show, colheiro show. Olha o mec aí ó, teve um parceiro aí que comentou falando que eu deixei o passarinho não vim na mão né, porque o passarinho não vim na minha gaiola, porque eu tenho medo do meu colheiro alfinar. Está aí galera, eu só não deixo ele ficar muito, por quê? Porque é lógico né galera, o coleiro que está na gaiola ele tem desvantagem. O que está fora ele consegue rodar a gaiola inteirinha. Mas é isso aí ó, o coleiro bom é aí ó. Gruda, escuta canta. Olha ele está aqui ó, o pardo está descendo ali ó. Olha o pardinho lá ó. Está um cantando para o outro ó. E canta rápido esse pardo hein galera. Pardo de tudo, vocês viram na gravação aí? Não sei se dá para ver, mas o coleiro é muito pardo rapaz, muito pardo. Vamos dar uma afastada para ele voltar. Ver se eu consigo gravar mais em cima dele. Olha como ele é pardo ó. Pardo de tudo, está vendo ó. Chega a parecer até uma fêmea galera. Ele está muito forte hein. É isso aí galera ó. As melhores puxadas aí ó. É isso aí galera ó. As melhores puxadas aí ó. Se você achar onde? É aqui mesmo. No canal Coleiro para o seu aprendizado. Se você gosta dos meus vídeos aí, já deixa o like. Ativa o sininho aí para não perder mais nenhum vídeo aí, se você não ativou ainda. E é isso aí galera. Sempre com vídeo novo aí ó. Eu mostrei bastante esse pardo aí. Vou pegar a gala aqui e vou ir dando uma andadinha lá para frente lá. Que nem eu conheço esse local que eu estou aqui galera entendeu. Então vou dar uma voltinha aqui para mim conhecendo os pássaros. Aqui eu sei que tem esse pardo. Já dá para fazer uma mexida bacana. Vamos dar uma volta aí. Agora o Doc fica doidão. Olha que lugar bonito galera ó. Olha só. Mato. Muito lugar verde. Vamos ver se eu acho alguma coisa aí. Olha que lugar da hora galera ó. Bom dia, pessoal. Amém, até. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixei eles aí. Um abraço a todos os inscritos aí, galera toda aí, acompanha, deixa os comentários. Olha lá, tá pegando lá. Então é isso aí, galera. Não deixar brigar, porque senão machuca. Esse aí é o xodó. Ainda tá meio frio ainda, cantando pouco, mas muita valentia. Então é isso. Fiquem todos com Deus aí, galera. Um abraço a todos aí.